A EBC, a Empresa Brasil de Comunicação e a Eletrobras foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização. A decisão foi tomada em reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Nesse encontro, foi apresentada ainda a conclusão da primeira fase dos estudos para a desestatização dos Correios. A primeira fase de estudos envolveu o diagnóstico completo do setor postal brasileiro, assim como a avaliação de alternativas para sua modernização, como parcerias com a iniciativa privada. Outras duas fases precisam ser concluídas para que os Correios sejam desestatizados. A de modelagem, que deve estar finalizada até agosto deste ano, e a de implementação, que dependerá da aprovação do Congresso Nacional. Isso é um enfoque também no nosso trabalho, maximizar o valor gerado para a União e prever segurança jurídica, para que esse processo todo avance muito bem, por isso é importante o nosso diálogo constante com o Congresso Nacional. O estudo sobre os Correios mostrou que o setor de correspondências no Brasil caiu 28% em 2020, comparado com 2019. Por outro lado, o setor de encomendas cresceu 12% entre 2015 e 2019. Ainda assim, esse crescimento foi abaixo da média do registrado pelos concorrentes, que ficou em 15%. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, também aprovou a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Agora, o BNDES vai fazer estudos para a capitalização da empresa. Para avançar, a privatização da Eletrobras também depende de aprovação do Congresso. É uma empresa muito estratégica, importantíssima, que a gente quer ver capitalizada justamente para aumentar a sua participação no mercado e poder ser a gigante que a outra hora já foi e que merece recuperar. O Conselho do PPI também aprovou a inclusão da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, no Programa Nacional de Desestatização. O processo também será em três etapas, a de estudos, a de modelagem e a de implementação. A EBC é a empresa pública que opera a TV Brasil, faz transmissões para o DF, São Paulo e Rio de Janeiro e é a nona colocada em audiência entre os canais de TV aberta brasileira. É responsável também pelas rádios Nacional e MEC, que representam a maior cobertura radiofônica do país. A EBC opera ainda a Agência Brasil, que em 2020 alcançou 95 milhões de usuários únicos. A EBC opera ainda a Agência Brasil, que em 2020 alcançou 95 milhões de usuários únicos.